Ciro, me dá um beat Fui caminhando e enfrentando As terras que o sol secou Até chegar a cidade do zonco e Deus olhou Que o santo padre me perdoe Atriz de comparação É melhor viver no cangaço do que a tal civilização Brinquei com o mal Brinquei, sorri quando eu matei Eu vim pra ser o melhor Cheguei aqui, chorei Falei do céu Com descuido Se tampar Não sei não E eu venho de longe Esse amor sou Um lugar Chamado sertão Eu vivo sozinho no mundo Eu zombei da sede, eu zombei E eu cortei com minha peixeira Todo mal que eu encontrei Brinquei com o mal Brinquei, sorri quando eu matei Eu vim pra ser o melhor Cheguei aqui, chorei Brinquei com o mal Brinquei, sorri quando eu matei Eu vim pra ser o melhor Cheguei aqui, chorei Brinquei com o mal 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 Brinquei com o mal